Portanto, tivemos hoje esta nossa reunião cupano, a partir das pessoas, animais e natureza, a que aproveitámos em primeiro lugar por felicitar pela eleição pela primeira vez de um deputado à Assembleia da República e desejar naturalmente que esta presença na Assembleia da República permita alargar o espectro das matérias que têm sido habitualmente objeto de atenção por parte do Parlamento e dos diferentes partidos e ajudem à renovação das perspectivas sobre o nosso futuro coletivo enquanto seres humanos neste planeta. Queria dizer que a reunião foi uma reunião muito interessante, em que o PAN teve a oportunidade de nos entregar um extenso documento sobre as suas posições políticas, sobre aquilo que consideram que é matéria prioritária, aquilo que consideram matéria temática a desenvolver ao longo da legislatura e que é um documento muito sólido, muito extenso, que requer da nossa parte uma atenção e um estudo cuidadoso que iremos fazer e voltaremos depois a ter uma nova conversa com o PAN na sequência da avaliação que fizermos deste documento.